No dia do seu casamento Na hora de dizer o sim A noiva estava chorando Chorando e olhando pra mim E todos pensavam que ela Chorava de contentamento Porém eu sabia que era O pranto do arrependimento E ela já não se importava Que vissem seu grande desgosto E nem procurava impedir Que o pranto molhasse seu rosto Porque afinal seu desejo Era que eu estivesse a seu lado Porém nossos sonhos mais lindos Não pôde ser realizado O órgão tocava baixinho Naquele momento fatal Que o padre olhando pra ela Lhe fez a pergunta final A noiva abaixou a cabeça E não mais olhou para mim O que a alma disse que não Os lábios disseram que sim Daquele momento em diante Eu não mais olhei para ela E antes que tudo acabasse Sozinho saí da capela Trazendo no meu pensamento Lembrança que ainda persiste Da noiva vestida de branco Tão pura, tão meiga e tão triste